Música Treze municípios sergipanos foram afetados com a cheia do rio São Francisco. É que a Chesf aumentou a vazão da usina de Xinguó para 4 mil metros cúbicos por segundo. As comunidades ribeirinhas sentem os impactos. Em Santana do São Francisco, a Prainha da Saúde foi invadida pelas águas do Velho Chico. Os 26 bares que compõem um balneário foram interditados pela Defesa Civil. A Defesa Civil, juntamente com a Chesf, vem nos informando que haveria essa cheia. Aí, com relação aos donos de bares, o prefeito da cidade de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz, disponibilizou transporte, funcionário para retirada de todos os pertences dos donos de bares para que não ocorra nenhum prejuízo à população. O mesmo aconteceu na Prainha da Adutora, no município de Telha, onde 28 estabelecimentos tiveram que ser desocupados. No começo da tarde dessa segunda-feira, o nível da água já passava de um metro de altura. Seu Anailton é proprietário deste bar e lamenta os prejuízos. É um prejuízo que a pessoa fica desorientada, todo mundo. É imenso o prejuízo, é muito grande demais. E aí, só Deus é quem pode salvar a gente, né moça? Desde a semana passada, quando recebemos o ofício circular da CHEF e da Defesa Civil, que pediu para nós virmos aqui, juntamente com a Secretaria de Obras, com a Defesa Civil do município, para nós pudermos evacuar todo o pessoal, tirar as mercadorias, tirar os pertences deles. Graças a Deus não tiveram nenhum dano. E agora vamos sentar para ver como nós vamos poder ajudar esse pessoal, até financeiramente, porque o prejuízo é muito grande. Em Propriá, a região da Prainha também ficou alagada. Segundo a Defesa Civil, duas famílias ficaram desalojadas no município. Prejuízos também na pesca e na plantação. Amanhã já está praticamente mais um metro aí nos barracos aqui da doutora. Aí não tem mais ninguém aqui, só olhando de cima mesmo o rio e pronto. E deixar secar, quando Deus quiser, eu chego três ou uma gordinha, uma semana ou duas. Aí a gente começa a voltar à rotina aqui na beira do Rio São Francisco. Em amparo do São Francisco, o rio também alagou a área de bares. E a realidade é essa aqui. Estamos aí em plena cheia do Rio São Francisco. A CHESP, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, atualizou a vazão das usinas de Sobradinho, na Bahia, e de Xinguó, na divisa entre Alagoas e Sergipe, para o maior patamar, cerca de oito vezes a medida considerada normal. O aumento foi necessário para eliminar o acúmulo de água depois da forte chuva que atingiu a região sudeste nas últimas semanas. Treze cidades estão em estado de alerta. A preocupação nesse momento é em retirar as pessoas que estão em áreas de risco. Equipes da Defesa Civil estão visitando esses locais e orientando a população. O órgão deve elaborar um relatório com os impactos e os prejuízos para as comunidades ribeirinhas. A gente da Defesa Civil vem conversando com os coordenadores municipais da Defesa Civil para que a gente faça uma avaliação tanto dos danos materiais, danos humanos e os prejuízos econômicos e públicos ocorridos por causa dessa vazão. Então a gente está fazendo esse levantamento aqui em loco para fazer um relatório e os municípios fazendo o relatório encaminhar para a Defesa Civil para uma melhor análise. Apesar do aumento no volume do rio, as atividades turísticas em Canidé de São Francisco não foram afetadas. Mesmo com o aumento da vazão da iduzina hidrelétrica do Xinguó, chegando a partir de hoje com 4 mil metros públicos por segundo, conforme previsto, continuamos com as atividades dos bares, restaurantes e passeios náuticos com a sua total normalidade em Canidé de São Francisco. A gente tem umas chuvas lá no sudeste, época de chuva lá no sudeste, Três Marias em Minas Gerais, aí Sobradinho. Aí dependendo desse volume de chuvas que ocorrem lá no sudeste, pode ser que diminuam a vazão da hidrelétrica de Xinguó, nesse quantitativo de 500 metros por segundo seja mantido. Então a gente pede à população que evite, principalmente esses lugares que a gente já falou da parte de banho. Essa é a maior preocupação desse volume de água, já que os bares que foram afetados, eles já tiraram todos os seus pertences, a gente veio de forma preventiva.